Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou estar respondendo cinco perguntas muito importantes. Vai ser um vídeo um pouco diferente, vai ser um vídeo ilustrado com várias ilustrações, um vídeo diferente. Eu vou estar utilizando algumas ferramentas aqui do computador pessoal, eu vou estar gravando aqui a tela, vai ser um vídeo diferente, mas vai ser bem legal. As perguntas que eu vou estar respondendo são as seguintes. A primeira pergunta, qual a importância do sol para as plantas? A segunda pergunta, as plantas poderiam sobreviver sem o sol? E a terceira pergunta, o que é estiolamento nas plantas? Qual o significado? A quarta pergunta, a água da chuva é diferente da água da irrigação? E na quinta e última pergunta, o excesso de nitrogênio nas plantas pode causar que efeito? Então pessoal, essas são perguntas muito importantes, principalmente para quem está iniciando no cultivo de cactos e plantas suculentas. E para quem cultiva outros gêneros de plantas também, esse tema vai ser muito importante. Então eu peço para vocês dele já, deixar aquele like, se inscreve no canal para vocês não perder as novidades que eu vou estar postando aqui no canal. E é isso pessoal, eu vou estar respondendo a primeira pergunta. Qual a importância do sol para as plantas? As plantas precisam da luz solar para realizar a fotossíntese, processo que lhes permite armazenar moléculas de açúcar para continuarem crescendo. No entanto, muito sol pode desidratá-las e danificar suas folhas. A segunda pergunta, as plantas poderiam sobreviver sem o sol? O sol é importante para as plantas, fornece energia para que elas consigam fabricar seu alimento. O corpo humano usa essa energia para produzir vitamina D? A primeira e a segunda pergunta pessoal, são de extrema importância, se refere à luz solar. As plantas precisam do sol, mas também elas precisam de sombra parcial, que é fundamental para as plantas. O excesso de sol, principalmente no verão, pode causar sérios problemas com sua planta. Então vamos para a terceira pergunta. O que é estiolamento nas plantas? Qual o significado? O estiolamento ocorre pela síntese de hormônios, que faz com que o caule cresça excessivamente. As plantas estioladas apresentam uma cor branca, amarelada, pois não possuem clorofila, pois os pigmentos não são estimulados, sem a ausência da luz solar. Então pessoal, eu vou estar deixando algumas fotos aí, para vocês verem, algumas fotos de algumas plantas estioladas, que foi cultivada na sombra. Então elas apresentam essas características, um caule mais longo, as folhas mais claras. Então essas são plantas estioladas. Então pessoal, tem um fator importante, esse quadro pode ser invertido, basta vocês seguirem o passo a passo. Como vocês estão vendo aí, tem uma planta que está estiolada. Para você estar recuperando essa planta, vai precisar de alguns processos. Primeiro, você vai ter que cortar o caule da planta. Segundo, você vai plantar ela. E por terceiro, pessoal, você tem que tomar muito cuidado com o substrato que vocês vão estar utilizando. Vocês vão estar utilizando um fertilizante indicado para cactos e plantas suculentas. É um NPK 10-10-10. E também vai tomar muito cuidado com o substrato e o que vocês vão colocar no substrato. Mas para você estar recuperando sua planta, você vai ter que cortar e vai ter que estar replantando ela. E lembrando, o sol é fundamental para as plantas. Mas também existem outros fatores que causam o estiolamento. Na próxima pergunta, eu vou estar falando a respeito disso. Então pessoal, vamos para a quarta pergunta. A água da chuva é diferente da água da irrigação? Essa é uma pergunta muito boa. A água da chuva é diferente da água da irrigação, pois vem enriquecida com nitrogênio, um dos principais nutrientes para as plantas. Pois o nitrogênio molecular na nossa atmosfera, que corresponde a 78% dessa mistura gasosa, não é assimilado pelas plantas. Então pessoal, aí vocês estão vendo a diferença. A água da chuva, ela contém nitrogênio. Mas lembrando, em uma pequena quantidade, a grande quantidade é 78%, que é de forma gasosa, que não é assimilado pelas plantas. Apenas uma pequena porcentagem. Mas, como vocês estão vendo aí, ela é bem diferente da água da irrigação. Por isso que, muitas das vezes, você coloca a sua planta lá na chuva, né? Minhas plantas ficou na chuva e está bem verdinha. É porque ela conseguiu absorver um pouco de nitrogênio. Tem estudos que falam que tem, dependendo da chuva, chega a cair bastante nitrogênio. Até 40% do nitrogênio acaba caindo nas matas aí, nas florestas. Tem estudos que indicam isso. Então pessoal, vamos para a última e quinta pergunta, que vai resumir todas as outras perguntas. O excesso de nitrogênio nas plantas pode causar que efeito? Se utilizar muito nitrogênio na adubação de cactos e suculentas, isso pode causar mal às plantas. Pois esse componente é responsável por estimular o crescimento delas. Entretanto, se usar em excesso, irá causar outros resultados. Qual que é os outros resultados que pode causar? É o estiolamento. Porque a planta vai crescer desgovernada, né? Você vai estar estimulando o crescimento dela. Ela vai ficar com o caule comprido, vai perder aquele formato escultural da planta. No caso, uma equeveria pode ficar bem diferente e assim por diante. Então, o nitrogênio, ele dá um efeito diferente nas plantas suculentas e até mesmo no cacto. Eu vou estar colocando algumas fotos, mostrando aí para vocês verem como que ela fica estiolada, né? Com muito nitrogênio e também com a sombra. A planta, ela precisa de bastante sol para sobreviver, mas também ela precisa de sombra parcial, principalmente no verão, né? Porque é muito quente, ela acaba ficando toda ressecada e o substrato acaba ficando bem seco aí, acaba prejudicando sua planta. E outro fator importante, pessoal, é você não pode deixar muito tempo na sombra também. Ela vai precisar do sol. A sombra pode causar o estiolamento. Você tem que ter esse controle. Por isso que tem que saber cultivar cactos e plantas suculentas, para você não ter esses tipos de problemas. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ficou bem claro, né? Eu já falei sobre o nitrogênio, o que ele pode causar em outros vídeos, né? Na live mesmo, eu falei para vocês. E é isso. Então, o nitrogênio em excesso, ele pode causar o crescimento da planta, o crescimento vegetativo. A planta começa a crescer demais, então ela acaba estiolando. Não é somente a sombra que faz a planta estiolar. Então, o nitrogênio em excesso também vai fazer com que sua planta fique estiolada. Não utilize muito composto orgânico, porque composto orgânico é rico em nitrogênio. Utiliza um substrato adequado para cactos e plantas suculentas, a base de areia. Então, pessoal, no outro vídeo, eu vou estar falando sobre o substrato e outras coisas a mais, para você estar entendendo qual que é o substrato ideal para você estar utilizando aí nas suas plantas. Então, nesse vídeo, eu falei sobre a importância do Sol e sobre o estiolamento. Aí, eu vou dar sequência em outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aquele like para estar fortalecendo o canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, né? Ilustrado aí, que eu fiz para vocês aí, para vocês estarem entendendo bem certinho. Mas é isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho